Seu celular está abaixando o volume sozinho, né? Calma que às vezes não procede um reparo tão técnico para algo que às vezes é simples de resolver. Por isso eu vou te mostrar duas possíveis soluções para esse problema antes de levar o seu aparelho em uma assistência técnica especializada. Seja bem-vindo ao LigaTec e a primeira dica é simples. Você pega o seu telefone e pressiona os dois botões de volume ao mesmo tempo, três vezes seguidas. Dessa forma você vai conseguir resolver os possíveis problemas relacionados a logs e a sensibilidade dos botões. Depois disso você mantém os mesmos dois botões pressionados por 10 segundos. Pode fazer agora. Pronto, geralmente essa primeira dica já resolve a maioria dos casos. E se já funcionou para você, deixe o seu like aqui embaixo. Essa é uma forma de você me dizer se a dica foi útil para você, mas se não funcionou, calma que em alguns casos esse problema se dá por conta de algum mau contato. E nesses casos a solução pode ser um pouco mais, eu diria, incomum. Então você vai fazer o seguinte, tira a capinha do seu aparelho e dá um pé-teleco na direção dos botões. É sério, certamente vai resolver. Mas agora é contigo, aguenta a tua dor e me conta aqui embaixo se funcionou para você e qual o modelo do seu aparelho para a gente saber. Inscreva-se agora aqui no canal e ative as notificações para receber as próximas dicas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu!